Salve galera! Ai que saudade de vocês! Tão que saudade de viajar comigo? Faz tempo né que a gente não pega a estrada, que eu não gravo o Ledeson, mas tem tempo ruim pra gente não. Vou me passar o Réveillon no Guarujá e eu vou mostrar pra você, é claro, que tá sempre comigo. Tô na praia de Enseada, hoje é dia 31. Tô ouvindo ao fundo um somzinho? Eu quero aproveitar pra desmentir uma lenda, tá? Disseram por aí que a minha pessoa não é baladeira, que a balada vive em mim. Mas eu quero desmentir isso pra vocês, a balada me persegue. Eu vim pra praia com uma família, aqui ó, família, gente. Acabei de conhecer uns amigos, sentei pra aproveitar o sol e de repente um som, um som começa ao fundo. Vem comigo, vem comigo. E aí eu olhei pro lado. Será que dá pra vocês verem isso? Virou balada, gente. Balada na praia, dá uma olhada. Pra desmentir, eu estava só tomando sol, água de coco. Esse é o quiosque é show. Virou show, viu? Balada, gente bonita, animação. Na praia de Iniciada, se você gostou, fica a dica. Eu já quero aproveitar então a data, deixar meu beijo pra todos os meus amigos e desejar um ano repleto de festa. Que a sua vida seja uma festa. E que você sempre esteja assim, ó, coladinho comigo e a gente se encontre na escada. Beijo, gente!